Toma aqui a família boa, sai forças É que o meu apaixone bem rápido por mulher Xé, tá na receita Tem que tá na descrição Esquece isso, não gosta das DFS Não me pedem namoro Não gosta das DFS, não me pedem namoro Tá zerrada, tá zerrada Põe o intro Põe o intro, profissão É assim, o Don G soltou ganda álbum O Monsta soltou ganda mixtape Ganda ep, ganda álbum, opa não sei mas foi ganda E vocês pediram bem para reagir Feliz ou infelizmente as circunstâncias da vida nem sempre cooperam E eu estou a trabalhar em outros projetos Eu estou a trabalhar em coisas Que eu nem sequer posso adoçar aqui ainda Mas prontos Acho que já falei demais Até nem devia, nem devia Antes de eu ir mais longe O Monsta soltou o vídeo oficial de Sovem a Fé É que eu me apaixone bem rápido Por mulheres que sovem a fé Pé no pescoço, essa brincadeira de pé no pescoço Já sujei muitas havaianas Agora vocês estão a pensar como? Como meu Deus? Ah não sabes né? Esqueci Vamos reagir ao Solvem FS Isso é muito som O Dizzy É assim Pôr o Dizzy numa música É um gesto Não é arrogância Estás a ver Estás a ver quando Eu não sei se já jogaste Mortal Kombat Mortal Kombat era um jogo de luta E depois tu dizias Quando tu ganhavas alguém aquilo aparecia Fatality Tipo Fatality era já quando tu destruias o inimigo É quando alguém Decide pôr o Dizzy Só para destruir o que já está bom O Dizzy só vai lá tipo Também quando tu já mataste E chega o teu amigo só para dar mais tiro no copo Tipo acabou O Dizzy O Dizzy só serve para ir O Dizzy O Dizzy não tem respeito O mon... Opa Minha voz começa já a subir Começa já a perder aqui o controle Prontos vamos só reagir Vamos só reagir Parem de me dar conversa Vocês gostam de me dar conversa Vocês gostam de me dar conversa Não me dão só conversa Sabem quando é para falar DFS A gente senta aqui A gente senta Tipo sentado ao familiar Trago uma moamba Vamos ficar aqui Tarde toda de sábado Mas pronto Vamos, vamos, vamos agora Cargar um bocadinho mais a sério Vamos ouvir a música Eu já ouvi a música né Já ouvimos a música Se tu ainda não baixaste a nova A última EP mixtape álbum do Monsta Vai aqui na descrição Baixa Consome Consome O Fame Fame é a minha música favorita desse momento Esquece isso Fica Fame Ai, 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 ai Tô já acordado Deus O que a força suprema faz não é de bem Vamos só reagir Gostam de me dar conversa Seus desgraçados Vocês gostam de me dar conversa Vamos só Vamos só Vamos só Foi Oh, para aí Dá uma voz a bom Para aí Dá uma voz a bom Não dá 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 Eu sou Alegria 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 É Um Desarrumar Desarrumar É complicado. Esses meninos são malos. Esses meninos. Deixa só. Complicado, monstro. Sei, sei, mocota. Sei o quão complicado é desarrumar para vocês. Sei, sei. Vocês chegam no bote, as pessoas começam-se a atirar no chão. Pensais que eu não sei. Tipo, nunca estive no mambo. Meu amigo. Foi. Só quero estar na estrada com fé, colando alguém com a minha gang. Sem ter chato uma champanhe. Tá no frango. Então toca, já estou a ver se ela vem. Com umas amigas também. Disparecer as colunas viejos sensos. Elas dançam sobre os plaquetes sensos. Sem complexos, sem destem. Queriam montas e chuvem. Já estou bem. A vibe só acontece. A vibe só acontece. Aqui. Deixa. A recepcionista está ligada. Quem é noutros clientes? Ai, não tão bem. Me viram para baixo. Há um som. Mas não tem como. A vida está fora sem porno. E já não estou ciente. Olhe em torno. Dei-lhe desculpa o transtorno. E ela disse. Não me preocupes com isso. Eu não sou nenhuma cidrela. Mas também. Só me entornaste nas calças. Pelo andar da carruagem. Hoje eu não vou precisar delas. Drop Vzzzzzzzzzzzzz. Para a minha vibe tem de ser assim. Se eu dissete de amo e fanciia em mim. As vezes eu nem confio no que estou a sentir. E ela me pergunta, monstra. Como assim? As filhas que eu amo são a minha mãe, a minha mãe dos meus brados as minhas cunhadas, as minha namorada, a minha irmã, a minha prima, a minha sobrinha, E aqui é Není Není E alguns nós que agora esqueci Mas tô amada essa vibe Ela é uma strike Estilando a relax Ela adora a festa O clima que é essa amiga Para isso Pensei que vocês estão mais Vocês estão a curtir o balanço do Není Do Don G na bag Porque o Není O Don G também tá Também envolvido no som Não, sim senhora Sim senhora Eu tô a curtir mesmo Agora Agora O Pro parece que tá chateado Não chateiem Eu já disse Eu não sei se eu já disse isso em algum vídeo Eu não fico Só pra verem aqui A reação já tá Eu não fico em sítios Onde chateia o Cota Pro Quem chateia o Cota Pro Não me enco... Vou embora Vou embora Vamos brincar com esse mano Não, não, não Amiga não tem de ser armada A tua amiga só pode ser armada Se ela for da polícia Vai andar com a arma dela Tá armada Tá na boa Tá fazendo Tá fazendo a parte dela Agora Vou embora Eu não... Ah, meu Deus Boa Deus Eu hein Eu hein É assim... É assim, eu não estou nem a brincar, eu não estou nem a dizer isto para o vídeo. Todas as minhas ex-namoratórias, raparigas, já tiveram algum tipo de relação comigo. Foi tipo pergunta obrigatória. Talvez a pergunta obrigatória, quando vocês estão a preencher algum... Estão a se inscrever no Twitter ou no Facebook ou caras, parece pergunta obrigatória. Tens de responder, se tu não respondes, não avanças. Gostas de Força Suprema? Não, 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 não. Gostas de Força Suprema. Ouves é fés. Ouves é fés. Todas as pessoas do meu meio ouvem fés. Todas as pessoas do meu meio ouvem fés. Porque assim, é uma questão de nós estarmos todos na mesma página. Também é uma questão de nós estarmos todos na mesma página. Ok? É só mesmo por aí. Minha best ouve é fés. Wish ouve é fés. Mubro ouve é fés. Todos ouvem fés. Tendo ouve é fés. Vamos ouve é fés. Agora, agora. Minha baby ouve é fés. Mas a minha baby ouve é fés com calma. Minha baby ouve é fés. Espera, calma. Você. Você. Encosta aqui. Encosta aqui. Encosta aqui. Essa tua baby ouve muita é fés. Não tô a dizer... Esquece. A tua baby ouve demasiado é fés. Esquece isso. Esquece isso. Há uma linha. Há uma linha. Há uma linha. É tudo que eu vou dizer. Eu não vou dizer nada. Eu não tô aqui a querer dizer nada. Não é de dizer nada. Eu não tô aqui a querer dizer nada. Essa tua baby ouve muita... Esquece isso. Eu não tô aqui a dizer nada. É tudo que eu vou dizer nada. A ver... O som é injetado. É tudo que eu vou dizer nada. 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 Qual era? Qual era a necessidade do Dizzy aí? Não era mesmo. É só mesmo tipo pra matar. É só mesmo tipo mato que já tá morto o pé no pescoço. A vacaio mesmo. Lhe atiram na parede. Que ele ensina a knock music. Tendo VFS. Tendo VFS. Moça. Sef, não era. E aí E aí E aí Eu não peço não beijo, porque mulek é só o ver pé. É só um instrumental assim Só esse momento já te leva Esquece isso Já te leva Tem de gostar da festa Tem de gostar da festa Tem de gostar Não pode Isso é muito sonja Esquece isso O dízio Primeiro, o monstro é mal educado Começa por aí O que aconteceu na fame toda Foi rude O que é que se passa? Foi rude Saiu de surpresa Opa, tudo, tudo O dízio Opa, família, inscrevam-se no canal Inscrevam-se só no canal Comentem, curtam o vídeo Opa, eu Xê Xê Não há muito mais a ser dito Fiquem atentos Essa vossa dá-me a ouvir demasiado Esquece isso Só dá-me a ouvir demasiado Esquece isso Com cuidado Com muito cuidado Há um limite Há um limite Isto não é um limite Eu estou assim Quem avisa, inimigo não é Quem avisa, inimigo não é Para a família Eu já estou com pouco espaço na câmera Então eu vou já Já reagimos também Vocês gostam de me ouvir a falar Vocês são malandro Vocês são malandro Moscotas da força Tamo juntos Mocota monsta Tu já sabes o que andas aqui a fazer Mocota diz Opa A pausa foi Tudo para a família A gente foi Me ajuda a te ajudar Bem tu queres fazer o que? Eu não estou a perceber Juro eu não estou a entender Me ajuda a te ajudar Eu só quero ir comer Tu já vais me complicar E começar a ofender Me ajuda a te ajudar Essa roupa me pausou